Aí, fala baixo Imagina aí, com tal direct da sua ex Depois da merda que cê fez Ai, 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 imagina aí Aquele bebezinho não vai ficar sozinho mais de um mês Começa assim, ó Aquele seu melhor amigo mandou tudo bem Ela responde bem assim Terminei, tô mal Ela vai falar, você é linda, que não é pra chorar Vai chamar ela pro rolê e ela vai dizer Tudo bem, bora lá Aí, ela vai sentar Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai gritar até te esquecer Aí, ela vai sentar Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai gritar até te esquecer Aqui que ela desce, ela sente, ela esquece Aqui que ela desce, ela sente, ela esquece Aqui que ela desce, ela sente, ela esquece Esquece Aquele seu melhor amigo manda um tudo bem Ela responde bem assim Terminei, tô mal Ele vai falar, você é linda, que não é pra chorar Vai chamar ela pro rolê e ela vai dizer Tudo bem, bora lá Aí, ela vai sentar Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai gritar até te esquecer Aí, ela vai sentar Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai gritar até te esquecer Aí, ela vai sentar Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai gritar até te esquecer Aqui que ela desce, ela sente, ela esquece Aqui que ela desce, ela sente, ela esquece Kika, desce, desce, esquece Humberto, Ronaldo, Nayara e The Keys